A arrumação desse menino, sai daí, mano. Levanta daí, levanta. Bota, levanta. E aqui, o arroz, o macarrão, o frango, o feijão e o catonjo, só com a gajadura. Bota, sai daí, sai. Sai, só passar o pano. Vai ver os pratos, seapia. É isso, gente. Todo dia, gente. Bora, mãe. Levanta. Levanta. Seu bico aí, cebolo. Já que eu vou botar as cores no chão, cebolo. Vem. Beleadinha. Tem que se hidratar. Tá cantando, tá? Tá cantando, tá? Tá cantando? Tá cantando, mas ele tá cantando, tá? Tá não, cantando? Não. Gosta de estar aí, gosta. Tchau. 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 Tchau.